Música 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 Basta de cabeça, basta de calina, basta de barriga, basta nas pênicas Toma-se, 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 toma-se E você vai melhorar agora, toma-se Toma-se, toma-se, toma-se E você vai melhorar agora, agora Toma-se, 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 toma-se Pega-se, toma-se, 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 toma-se É a força da mulher Que batida toda a cidade Vem Paulo, vem, para que você está forte Olha o que você está lá no meu coração Tomei, os meus irmãos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vai, vai Vamos, vamos 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 A CIDADE NO BRASIL Boa noite, Boa noite, Boa noite. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL